Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper e minhas queridas e queridos seguidores devem estar vindo o novo Visu da Lu, né? Gente, não deu mais para esperar. Eu já estava desde o março no salão para fazer as unhas, né? Para cuidar do cabelo. Para cuidar do cabelo eu estava com mais de ano já, né? Coisas aí, né? Que falta de tempo também. E quando foi ontem eu resolvi fazer o cabelo, né? Aqui em Curitiba mesmo. E eu estava muito preocupado com a questão da segurança, né? Eu fui de máscara e lá no salão todo mundo de máscara, né? Com álcool gel lá espalhado por todos os lugares e o prédio, né? Onde tem o salão, eles estavam tirando a temperatura. Enfim, estava com toda a segurança, né? Inclusive, curitibanas, amigas aí loires, essa é a cabeleireira Silvia, dona do salão, né? Fica no centro, na galeria Ritz. Inclusive, né? Não sei se vocês conhecem, né? Pessoal daqui de Curitiba, mas é bem conhecida. E ela tem um salão, né? Ela mesmo que faz meu cabelo. Olha, eu fui ontem para lá, gente, eu dormi melhor, porque é tanta alegria. Ela é um astral maravilhoso, né? E eu amo. E além, principalmente da profissional que ela é, sabe? Pessoa assim, nota mil, que eu recomendo. Não estou sendo patrocinada, não, tá? Eu acho que ela merece, sim, pela profissional, pelos cuidados que ela tem com o cliente dela. Então, se vocês quiserem aí, que eu indiquem, né? Entre em contato comigo, tá? Mande mensagem, tudo, que aí eu passo o telefone dela, tá bom? E deixe os comentários de vocês, o que vocês acharam de meu novo Vizu. Voltei a ser loira, tá? Então, olha, eu quero começar falando sobre essa bolsa, né? Que, inclusive, eu vou falar também no passo a passo, né? Porque tem muita gente, Lu faz um porta-máscara, gente, essa bolsa está no canal. Olha, ela tem o porta-máscara fora, para botar as sujas. Ela remove, olha, essa parte aqui é removível, olha, tá aí, para botar as sujinhas. E aqui dentro, você coloca as limpas, tá? Olha, tem esse zíper aqui, inclusive, ainda está até com uma identidade junto que eu usei nela, que ela é minha. Olha, aí tem a parte de dentro dela, olha aqui. Olha, a parte de dentro. É onde fica as limpas, que também é removível. Olha, gente. Quem não quiser fazer a bolsa, faz só o porta-máscara, tá? Então, outra pergunta que as pessoas, como é que eu faço para ir para o teu canal? Você está aqui no meu canal? Não tem embaixo a escrita Lulamper? Só é clicar no Lulamper, você já vai para o canal. Chegando no canal, você clica em vídeos. Você vai ter tudo lá que eu faço, né? CC, bolsa, jogo para banheiro, puxa saco, enfim, tem muito, tem mais de quase 300 vídeos lá, ao todo, né? No meu canal. Tá bom? Então, só para dar esse recadinho, né? Que eu acho importante. Hoje, nós vamos fazer essa máscara. Gente, olha, eu estou chamando ela de 3D simplificada, tá? A verdade é que eu fui caminhar e vi uma pessoa, né, com essa máscara. Só tinha essa partezinha aqui, olha. Aí eu fiquei imaginando. E como eu já tenho os moldes, tudo, dessas outras aqui, que essas outras aí é um pouco diferente, né? Elas vão até aqui, olha, assim, e dobra, né? E essa aqui não. Ela é bem simplificada e ficou linda. Eu fiz primeiro essa, né? Deu certo, experimentei e tudo. Olha, aí hoje nós vamos fazer essa aqui, que é a mesma, apenas com tecido diferente. Fazer essa aqui. Olha, gente, que linda. Olha. Essa parte que fica assim, tá? Já está aqui embaixo o link para imprimir os moldes em PDF. Olha, dessa aqui eu estou deixando. P, M, G e GG. Não tem mais, né? Que reclamar. Lula, cadê o P? Lula, cadê o GG? Tá? Tudo aqui embaixo. Nós temos também o grupo Lula Amper Moldes. É grupo no Facebook, tá? Então, quem tiver interesse em participar desse grupo, o link também está aqui abaixo. Só é clicar nesse link e pedir participação, que eu aprovo com muito prazer. Maior prazer em ter você aí nesse grupo. Agora, esse grupo é para os inscritos no meu canal. Desculpa. Se você quer participar desse grupo, se inscreva no meu canal. Mas se não quer participar e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, que ajuda muito. Eu sei que às vezes está assistindo, né? E não lembra de se inscrever. Mas se inscreva no meu canal, eu fico muito grata. Tá? Que eu estou sempre pensando em vocês e fazer o melhor. Muito obrigada, meus seguidores. Obrigada pelo carinho de vocês, que é enorme, gente. Fico tão feliz quando vocês ficam mandando ali as mensagens, elogiando o meu trabalho. Nossa, isso pra mim é muito gratificante. Fico muito, muito, muito feliz. Muito, muito agradecida mesmo. Tá? Me sigam no Instagram também. Ah, outra coisa. Nós vamos fazer tapete para o banheiro. Que eu fiz, né? Aqueles vídeos perguntando. Então, quem ganhou foi o tapete. Claro que depois eu vou fazer a bolsa também pra atender vocês. Mas, primeiramente, vai ser o jogo pro banheiro. Essa semana eu estou comprando já os materiais, né? Vou dar uma saídinha, colocar minha máscara. Vou colocar os materiais pra fazer com muito prazer pra vocês. Tá? E em breve também vai ter o sorteio, né? Que eu devo estar fazendo vídeo essa semana ainda. Sobre a máscara da Lu, né? Que o pessoal pediu, né? Que vocês querem ganhar a máscara da Lu. Então, eu vou sortear as máscaras, né? Pra enviar para os ganhadores. Então, vamos começar a fazer. Gente, antes de começar a cortar, eu quero explicar uma coisa pra vocês, tá? Que eu acho muito importante. Olha, eu chamei ela de 3D simplificada. Por quê? Observe, né? Que a tradicional, ela é assim. Olha, né? Entra e volta com isso aqui e faz essa costurinha. Assim. Aí tem essa outra também. Observe que essa aqui, essa parte já vem até aqui nesse canto, né? Porque tem só a partezinha onde coloca o elástico. Essa outra eu já fiz com esse espaço aqui, olha. Bastante detalhe, né? E observe que ela também vem por dentro a parte, essa parte aqui pra costurar. Essa aqui fica do ladinho da dobra e essa aqui já fica por dentro. É como essa aqui. Deixa eu mostrar essa aqui que fica melhor pra vocês verem, olha. Fica por dentro, né? Essa parte aqui, ó. Quando a gente dobra voltando, né? Ela fica aqui. Essa que eu fiz, né? E deu certo. Ela é assim, olha. Só coloca aqui. Depois que passa, dobra e passa essa parte com a costura. Ficou assim, ó. É mais rápido, tá? E fica muito bonita porque esse detalhezinho no nariz fica bem bacana isso aqui, tá? Eu só arrumei o molde, né? Que você já tem aí. Eu arrumei esse molde aqui. Fiz uma modificação e deu certinho, tá? Eu fiz essa aqui e realmente deu certo, olha. Fica muito bonita. Fica assim. Tá? Então, é ela que nós vamos fazer, tá? Esse modelo. Então, vamos precisar, né? Olha, o tecido que eu tô usando é o tricoline de algodão. Deixa eu mostrar aqui desse lado. Olha, cortei com o tecido dobrado, né? Deixa eu tirar essa sujeira aqui. Aqui, olha. Tecido, dobrei o tecido, coloquei o molde. O molde já tem quase toda aqui a folga pra costura. Olha, corta do mesmo tamanho até aqui, né? Essa parte aqui vocês vão riscar e cortar com a folga pra costura. Tá aqui, ó. Igual eu fiz na outra. Observe que eu marquei aqui, ó. É onde nós vamos costurar. É a parte do queixo. Tá bom? Então, eu vou passar uma costura aqui e a outra aqui nessa peça. Olha. Tá? Passar aqui também a costura. Nós vamos precisar do elástico. Eu tô usando o número 6. Eu cortei aqui 24 centímetros de elástico, ok? Então, eu vou passar as costurinhas ali e a gente já dá continuidade, tá? Olha, eu já fiz as costurinhas. Fiz uma aqui e a outra aqui. Agora, olha, eu sempre deixo uma pro lado, uma costurinha e a outra pro outro, né? Pra peça ficar bem bonita, bem encaixadinha, ó. Eu coloco direito com direito, costurinha com costurinha. Meninas, isso aqui tem no meu canal, tá? Meninas e meninos, olha. Tá? Só é, olha. Tem gente que me pergunta, Lu, como é que eu faço pra ir pro teu canal? Vocês estão assistindo o vídeo e logo abaixo tá escrito Lulamper, né? Então, vocês clicam em Lulamper que já vai direto pro canal. Chegando no canal, lá em cima tem vídeos. Aí, vocês clicam no vídeo. Tá? Lá em cima. Aí, vocês vão ter tudo que eu tenho lá. Bolsa, necessaire, enfim. Porta-máscara, tá? Depois eu vou até mostrar pra vocês. Olha, assim, ó. Tá? Aí, eu vou... Fazendo isso. Pronto. Aí, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos dobrar uma lateral, essa aqui. Fazer essa dobra, tá? Pra cá. Porque quando desvira a peça, ela fica dobradinha. Olha, assim. Eu tô dobrando aqui menos de um centímetro. É um pezinho de máquina, né? Como se fosse uma costurinha. Olha, fica assim. Depois que dobrou, eu começo com retrocesso, pezinho de máquina e venho em toda a volta. Fecho essa lateral, vou costurando. E termino aqui, por onde eu comecei, também, com retrocesso. Eu, como eu faço com o pezinho de máquina, que é 0,75, né? Depois, quando acaba, eu faço isso. Eu corto um pouco e deixo a sobra meio centímetro. Mas, quem não quiser, mesmo deixando, nesse caso aqui, essa sobra, eu vou ter que fazer um piquezinho nessas partes, assim, ó. E nas partes arredondadas, vocês dão uns piques. Eu não faço, eu apenas, como ela não é muito arredondada, eu apenas tiro o excesso. Deixo de folga meio centímetro, como eu falei, mais ou menos. Mas, se vocês não quiserem ter esse trabalho, só dá uns piquezinhos aqui, sabe? Ela dá o formato direitinho da peça. Que isso, a finalidade, é pra deixar a peça bem formatadinha, bem definida. Tá bom? Então, vamos fazer isso. Ah, depois que eu fizer tudo isso aqui, eu vou desvirar, passar bem a ferro, e aí a gente já encerra, conclui essa peça. Começa com retrocesso e termina com retrocesso, ok? Vamos lá, então. Pezinho de máquina. Vamos lá, vamos lá. Gente, ficou assim, olha, desvirei, tá? Olha aquela parte onde eu dobro, foi por aqui que eu desvirei, tá? Passei bem a ferro, olha. Fica assim. E aqui, eu já passei aquela tradicional costurinha, né? Fica, que eu chamo de costurinha rente, fica bem nessa bordinha aqui, ó, a costurinha. Olha, eu fiz aqui em toda a volta, em cima e embaixo. Ou seja, em cima e embaixo, não é em toda a volta, porque eu não faço nas laterais, tá? Então, ficou assim, olha como fica bonita a peça. Bem costuradinha, isso é muito importante pra peça ficar bem bonita, olha. Tá? Agora, eu vou fazer isso. Fazer isso dos dois lados. Deixa eu mostrar esse aqui que tá aberto, olha. Na hora que eu vou fazer isso aqui. Eu vou dobrar. Olha, eu já até fiz, passei a ferro. Olha, dobra aqui nesse cantinho, tá vendo aqui? Bem nesse cantinho, dos dois lados, olha. Aí, ajeita direitinho, né? Não pode ficar assim de qualquer jeito, tá? Pra dentro. Você tem que fazer dessa forma pra ficar bem retinho, ó, aqui, essa parte, olha. Tá? Passei a ferro já e deixei assim. Agora, eu vou fazer isso. Eu vou colocar um alfinete, prendendo aqui, pra não perder essa dobrinha. E vou começar a costurar daqui da onde tem essa costurinha, né? Eu venho costurando em toda essa parte aqui. É uma costurinha rente também. Igual essas que eu passo na borda. Tá? Olha, eu costuro até aqui. Tá? Depois que eu costurei isso aí, eu vou fazer isso. Eu dobro. Aqui. Observe aonde que eu dobro. Olha, aqui. Tá? Faço essa dobrinha assim, ó. Ajeita direitinho. É muito importante ela ficar uniforme, ficar assim da mesma largura também, ó. É? E aqui eu passo uma costurinha rente, prendendo. Na hora que eu passo essa costura, eu já fecho essa abertura. Tá? Eu faço isso dos dois lados. Depois que eu passei essa costurinha, aí eu vou colocar o elástico. Eu venho aqui por dentro, coloco o elástico. Né? Costurinha já tá feita. Aí eu coloco o elástico e costuro com uma distância daqui pra cá de um centímetro e meio. Mais ou menos. Não faça menos de um centímetro e meio, tá? Que fica mais fácil quando quiser trocar o elástico, tem mais espaço. Aí você passa uma costurinha, gente, aqui nas duas laterais e a máscara vai estar pronta, tá? Então, eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Gente, olha que coisa linda. Ficou assim, né? Olha como fica aqui. Né? Aí depois, quando eu for colocar no rosto, olha, ela fica dessa forma. Aqui. Observe que essa coisinha fica bem pequenininha assim, né? Fica bem... É um detalhe muito bacana isso aqui. Olha, eu fiz a costura, né? Prendi e fiz a outra costura aqui, nessa parte onde eu coloquei o elástico. Fica assim. Olha, costurei com o elástico aqui dentro, agora é dar o famosinho nó, né? Vai uma por baixo. E o outro nozinho por cima, que esse nozinho não deixa soltar, tá? Assim, ó. Eu ensino todas as minhas máscaras, eu ensino isso aqui. Pronto. Aí só é inserir aqui. Esconder, né? Esse nozinho. Pronto. Vai ficar assim. Agora eu vou medir. Gente, fica bem delicada, tá? 11,5 cm. E aqui, dessa forma que ela tá aqui, ó, dobradinha, tá? 14,5 cm. Aí eu vou colocar pra vocês verem como ficou, tá? Agora, eu quero dar aqui um recadinho pra vocês, porque eu recebo muitas mensagens também, pedindo pra mim fazer porta-máscara. Gente, eu tenho essa bolsa aqui no meu canal, olha, eu tenho essa bolsa aqui no meu canal, olha que bolsa bem útil, inclusive eu estou usando, fiz ela pra mim e compartilhei com vocês, olha. Ela tá até minha identidade aqui dentro, que eu saí ontem com ela. Fui fazer as unhas, né? Fui fazer as unhas, né? Vocês estão vendo? Olha aqui. Ela é assim, olha. Aqui dentro tem porta-máscara. Olha. Removível. Aqui dentro fica as limpinhas, tá? Quem não quiser fazer a bolsa, faz só isso aqui. Não precisa colocar, né? Olha, fica assim. Aqui tá as limpinhas. Eu fiz de uma forma. Olha, aqui dentro eu coloquei bolso. Olha aqui o bolso. Tá? Aqui, olha. Aonde coloca as que suja, não tem contato nenhum, olha, tira também aqui, remove isso aqui tudo, tá? Não tem contato nenhum com as limpas. Por isso que eu fiz assim. Deixa eu mostrar ela dentro. Olha que bolsa bonita, bem acabada. Olha, isso aqui são... Colocar celular, né? Canetra e o que vocês preferirem. Tá? Fica assim, olha. Aqui o acabamento. Tá? Olha, aqui, isso aqui é opcional, né? Pode colocar só uma alça, sabe? Não precisa colocar isso aqui pra regular. Eu coloquei porque eu fiz pra mim, né? Aí eu... Tá bom? Então, tem no meu canal. Porque muita gente perguntando, pedindo pra me fazer. Tem que visitar o canal. Que tem tanta coisa no canal, gente. Inclusive, eu perguntei, né? Quem queria que eu fizesse a bolsa ou... Ou jogo pra banheiro, né? O tapete, né? Inclusive, o tapete ganhou, tá? Então, logo, logo eu estarei fazendo o tapete. Vou só comprar os materiais. Tá bom? Então, só pra dar um recadinho pra vocês. Agora eu vou voltar pra mostrar como ficou a máscara no rosto. Tá bom? Então, gente, tá aqui a máscara. Olha que lindeza que ficou. Vejam que lindeza. Olha. Principalmente com cabelo loiríssimo, né? Gente, deixe seus comentários. Tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês estarem aqui. Se cuidem. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.